A gente vai ver agora uma delícia que dá água na boca, canjica de milho verde. A gente vai ver agora uma maneira fácil e saudável de preparar canjica de milho verde. E pra isso não precisa ralar o milho. A gente vai tirar esses fiapinhos que ficam presos na espiga, separar os grãos com a faca pra bater no liquidificador junto com o leite de coco. Aqui estão os grãos das três espigas de milho. A gente vai bater no liquidificador junto com meio litro de leite de coco. A gente vai bater no liquidificador junto com meio litro de coco. A gente vai bater no liquidificador junto com meio litro de coco. A gente vai bater no liquidificador junto com meio litro de coco. A canjica já está ganhando consistência e agora eu vou tirar os cravos que eu coloquei Apenas para dar um gostinho Apenas para dar um gostinho Apenas para dar um gostinho